Música Cópias restauradas de importantes filmes brasileiros foram exibidas na 42ª edição da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. O silêncio crescia dentro de mim. O silêncio se juntava a outros silêncios e me afogava. As projeções de O Bravo Guerreiro, de Gustavo Dow, e de O Bandido da Luz Vermelha, de Rogério Sganzerla, comemoraram os 50 anos de lançamento desses filmes. O filme Feliz Ano Velho, que completa 30 anos em 2018, também ganhou sessão especial com cópia restaurada. Abaixa a ditadura! Abaixa a ditadura! Produzido por Cláudio Kanzi e fotografado por César Charlone, Feliz Ano Velho é baseado no livro homônimo e autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva. Quando eu li o livro, o que me impactou foi a imagem da imobilidade. Quer dizer, um cara da minha idade, naquela época, um jovem de 18 anos, imóvel, e aquela imobilidade, ela, pra mim, a leitura que eu fiz, era um pouco a imobilidade que eu tava sentindo na minha vida. Uma imobilidade existencial, um medo de viver, um medo de andar metaforicamente. Então, o filme, ele trata um pouco dessa luta pra você romper as amarras do medo e se transformar num indivíduo. O filme precisava realmente ser restaurado e o resultado é surpreendente, assim, é muito bonito, muito bonito. Assim, dá pra ver toda a proposta fotográfica ousada pra época. O filme tem uma coisa muito lúdica, esteticamente falando. Um filme que tem umas brincadeiras muito legais e que não são só ornamentais, elas têm sentido na história. Mas é muito bacana, assim, ver o filme com essa... em toda a sua... em todo o seu potencial, né? Assim, é um filme super pop, de alguma forma, e adolescente. Mas eu tenho muito carinho pelo filme, muito carinho. Em 2018, várias coproduções do Canal Brasil participaram da Mostra Internacional de Cinema. Entre os títulos selecionados, o público pôde conferir a primeira exibição de Intimidade entre Estranhos. Bem, o Intimidade entre Estranhos é um filme que é sobre um triângulo amoroso, sobre impossibilidades amorosas e sobre o desejo em reencaminhando essas impossibilidades. É um drama com uma pitada de humor, né, pra gente ter uma espécie de distração da história. Mas é um drama, é um drama porque os desejos a gente nunca sabe onde eles vão dar. Eu acho que é uma característica dos três personagens, eles são muito solitários e eles se encontram muito bem nesse lugar. E aí essa relação começa a dar uma enfraquecida ali, porque ela começa a se sentir muito sozinha, ela acaba conhecendo o personagem do Gabriel, que é o Horácio. E aí a gente começa a ver um conflito e uma relação dos três ali, que eu acho que, acho não, tenho certeza que as pessoas vão se identificar muito. A Maria, eu demorei muito pra me desligar dela, porque realmente ela é muito especial, ela é muito intensa, é muito forte, assim, a intensidade dela. Então, é um trabalho bonito. O Horácio é um menino de 18 anos que tem uma vida diferente, porque ele é síndico de um prédio, uma responsabilidade muito grande, porque aquele prédio é da família dele. E como ele sempre foi um menino que teve problemas de se relacionar com outras pessoas, Quando a Maria e o marido dela lá, escroto, chegam no prédio, e ela começa a dar um pouco mais de atenção pra ele, aquilo é uma novidade muito grande pra ele. Então, acho que o Horácio é um cara que é um menino muito bom, ele tem uma índole muito boa, mas por achar que tá sozinho no mundo, ele vai se isolando. Por achar que tá sozinho, ele se isola. Relatos do Front é outra coprodução do Canal Brasil, que foi exibida na programação da mostra. É um filme que aborda o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, esse tema tão complicado, tão recorrente lá, e de uma certa forma no Brasil. Nós decidimos ouvir as pessoas que viveram ou vivem esse front de batalha, por isso que são os relatos do front. É uma mistura de talking head, a gente tem os relatos, os depoimentos deles, com imagens do front de batalha mesmo, feitas por um cinegrafista que acompanha as operações policiais. Então, você vive o dia a dia dos policiais entrando em confronto nas comunidades no Rio. E temos também umas imagens aéreas, umas outras imagens que trazem uma poesia ali pro filme. É uma mistura ali de talking head com essas imagens de arquivo e de ação mesmo real acontecendo. Entre os documentários exibidos na mostra, também estava Franz Krasberg, Manifesto. Então, é um retrato de Franz Krasberg, um dos artistas cuja obra é uma das mais contundentes do nosso tempo. A sua luta pela preservação da natureza e da Amazônia brasileira é, assim, lendária. É um filme feito de coração porque eu fui amiga dele durante muitos, muitos, muitos anos. Eu o conheci quando ele voltou daquela lendária viagem pelo Alto Rio Negro, na Amazônia, trazendo o Manifesto do Rio Negro, e então é isso. É um retrato carinhoso e espero que eu tenha conseguido dar conta da complexidade, da personalidade dele e da obra dele. Toda a cobertura da Mostra 2018 você encontra no site do Canal Brasil. A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso?